Peço à vida que a saudade em mim não faça morada Peço à vida a liberdade de te amar e ser amada Peço à vida que te traga ao lugar a que pertences Peço à vida que me amarga que num instante em mim penses Peço à vida que te gerçam um minuto de batia Peço à vida que te traga ao lugar a que pertences Seja dia peço à vida redenção para que encontre saída Peço à vida que a saudade em mim não faça morada Peço à vida que a saudade em mim não faça morada Peço à vida que te traga ao lugar a que pertences Peço à vida que te traga ao lugar a que pertences Peço à vida que te traga ao lugar a que pertences Peço à vida que te traga ao lugar a que pertences Peço à vida que te traga ao lugar a que pertences Peço à vida que te traga ao lugar a que pertences Peço à vida que te traga ao lugar a que pertences Peço à vida que te traga ao lugar a que pertences Peço à vida que te traga ao lugar a que pertences Peço à vida que te traga ao lugar a que pertences Peço à vida que te traga ao lugar a que pertences Peço à vida que te traga ao lugar a que pertences Peço à vida que te traga ao lugar a que pertences Peço à vida que te traga ao lugar a que pertences pelo menos esta, se não fizerem mais. E acho que os dados estão lançados para um dia termos uma família, por exemplo, só com um reportório musical de músicas que foram feitas e construídas nesta tarde, nesta casa e neste estúdio. Obrigado aos dois brilhantes. Obrigada. E parabéns por esta iniciativa porque realmente é valorizar a canção e juntar músicos de outras áreas musicais mas que no final de contas somos apenas música. Exatamente, é verdade. E tu cantas muito. Não vai voltar. Logo quando havia cantado disse trago-me o caixão. Não, mas eu digo-te que não porque a Inês canta muito, muito, muito mas eu acho que não há dúvida nenhuma em relação a ti mas se existia alguém que achava com o Leandro que não sabia cantar ou que não era o melhor cantor acho que aqui ficou demonstrado Foi muito bom, Leandro. Parabéns, Inês também. Tocas, compões e a voz que vem. A Inês vai cantar A Inês vai cantar ou que não era o melhor cantor. A Inês vai cantar ou que não era o melhor cantor.